Estou aqui no silêncio, a paz nascendo em meu peito Estou aqui em amor ao Teu eterno amor Estou aqui sozinha buscando o meu caminho Ó Mãe de luz e graça, me acolhe e me abraça Vinda lua, porvalhada Mostre a mim essa deusa revelada Vinda lua, amorosa Tua filha te espera, ansiosa Estou aqui em louvor A Tua luz em calor Envia em nossos sonhos Respostas que procuramos Vinda é tão linda Estando ao Teu lado Rainha das estrelas Recebo o Teu pecado Vinda lua, porvalhada Mostre a mim essa deusa revelada Vinda lua, amorosa Tua filha Tua filha te espera, ansiosa Estou aqui no silêncio A paz nascendo em meu peito Estou aqui em louvor Ao meu eterno amor Estou aqui sozinha Buscando o meu caminho Ó Mãe de luz e graça Me acolhe e me abraça Tua filha, a luz em meu peito Lua, amorosa Linda lua, amorosa Lua, amorosa Lua, amorosa Linda lua, amorosa Te espera ansiosa Estou aqui em louvor A tua música louva Envia em nossos sonhos Respostas que procuramos A vida é tão linda Estando ao teu lado Rainha das estrelas Recebo o teu recado Linda lua Mor variada Mostre a mim esta deusa Revelada Linda lua Amorosa Tua filha te espera Ansiosa Estou aqui em silêncio A paz crescendo em meu peito Estou aqui em louvor Ao teu eterno amor Estou aqui em louvor Ao teu eterno amor Amorosa Amorosa Magt linha Todra a memoria Obrigado.